Ó, a gente fala agora de um atentado que aconteceu no distrito de Vila Nova, em Manhã Sul. Olha lá, ó. O circuito de monitoramento de um comércio flagrou a ação do criminoso que dispara, né, contra um homem caído no chão, mas a arma falhou, né? Vamos ver aqui, tem que, tem que, vamos ouvir, vamos ouvir. Volta no começo lá, bebiano. A arma falhou no final, né, bebiano, porque tem barulho de disparo, não tem? Eu escutei demais. Põe de novo, bebiano, quer ver? Olha lá o homem entrando, vê se... Você tá doido? Que arma falhou? Ela disparou, falhou na hora de fazer a execução final, ó. Aí sim. Nosso Deus. É, segundo relatos da vítima feitos à polícia, um desentendimento familiar seria a motivação do crime. Desentendimento familiar, vai vendo aí. O homem chegou a ser baleado, tô falando, mas escapou, né, porque a arma falhou e o autor do crime chega a dar chutes no rapaz. Falhou na hora da execução final ali, ó. É. Mas aí ele começa a chutar lá, faz ferida lá. Parece que soltou o chinelo, né, o tênis, né, bebiano? Ele pega e dá um chute tão forte. Olha lá, ele tá entrando. Olha o barulho do tiro aí, bebiano, ó. Olha lá. Olha lá. É, ele foi socorrido consciente e recebeu atendimento médico. É, foi um milagre ter escapado, hein. O autor do crime até o momento não foi localizado. Briga de família, bebiano. Virou isso aí? Olha lá. Gente, não tá fácil não, hein. É, eu vou falar... Tá difícil viver, hein, gente. Tá difícil viver. Olha lá. Misericórdia.